Olha para um lado e olha para o outro Esse corredor aí Aqui é foda da minha cidade aqui Pega, moleque! Pega esse CJB Errando no corredor, família Dá licença Obrigado, oi! É louco, família Tem que entrar na rua aqui Nadar um drift Aqui nós toca dessa maneira, família